Veja nesse vídeo algumas informações sobre o medicamento Arflex Retard, tá utilizando, quer conhecer mais? Fica comigo até o final que esse vídeo é pra você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do canal Farmacêutico Esclarecedor. Eu tenho o maior prazer em toda terça-feira postar um vídeo nesse canal pra te ajudar com a sua saúde. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, que nos ajuda muito aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre o Arflex Retard, que é um medicamento que tem atividade anti-inflamatória, analgésica e antitérmica. Esse medicamento pode ser indicado pra uma série de situações, como dor de cabeça, dor muscular, problemas de dor também nas articulações, em pós-operatórios ou várias outras indicações que o seu profissional de saúde prescrever pra você. Geralmente, ele demora cerca de uma hora pra começar a fazer efeito, depois que o paciente começou a utilizar. E a indicação, como todo anti-inflamatório, é de não utilizar por muitos dias. Geralmente, ali entre 5 e 10 dias, e não ultrapassar 15 dias. Claro que o seu profissional de saúde vai te dizer o tempo ideal pra utilizar esse medicamento. Pessoal, o modo de utilizar do medicamento é muito simples. Você deve utilizar uma cápsula por dia e, de preferência, após as refeições, pra evitar algum desconforto gastrointestinal. Lembrando que esse medicamento só pode ser utilizado pra quem tem mais de 12 anos de idade. Quem tem alergia comprovada, algum componente da fórmula não deve utilizar. Quem tem alergia à nimesulida, à aspirina, ou algum anti-inflamatório da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, também não deve utilizar. Quem tem úlcera no trato gastrointestinal, no estômago, no intestino, também é contraindicado. E também quem tem problemas de coagulação, também é contraindicado. Quem tem insuficiência cardíaca, problemas graves nos rins e no fígado, também é contraindicado. Quem está com suspeito de dengue, também é contraindicado. E gestantes e lactantes não devem utilizar sem orientação do seu médico. Pessoal, pra terminar o nosso vídeo, eu chamo a atenção de alguns dos efeitos colaterais que podem acontecer. Os mais comuns são diarreias, náuseas e vômitos. Mas o paciente também pode ter vermelhidão e coceira. Apresentar ainda aumento de pressão, tontura e dor de cabeça. E claro que se você utilizar conforme a posologia e não exagerar nos dias e também nas dosagens, é mais difícil dos efeitos acontecerem. Me conta aqui no final do vídeo, qual foi a sua experiência com essa medicação? Espero que tenha dado tudo certo. Deixe aqui nos comentários a sua experiência com esse medicamento. E até o próximo vídeo aqui do nosso canal. E até o próximo vídeo.